Olá pessoal, hoje eu vou estar falando sobre o desfragmentador, essa ferramenta é uma ferramenta muito importante do sistema, pois ela ajuda na desfragmentação do sistema. Quando o sistema está fragmentado, isso quer dizer que os arquivos estão todos esparramados pelo computador e qual é a consequência disso? A consequência disso é que quando você for abrir um jogo, um aplicativo ou um programa, ele pode demorar muito mais para abrir do que o normal. Por quê? Porque quando o sistema está fragmentado, os arquivos de cada programa ficam espalhados em diversas pastas e até o programa encontrar os arquivos necessários para poder abrir, pode demorar mais do que o normal. Beleza pessoal? Então, por isso, a importância de fazer a desfragmentação do sistema. Então, vamos procurar a ferramenta para a gente poder configurá-la. Ela se encontra aqui no painel de controle. Vamos abrir o painel de controle. Aqui no painel de controle, a gente vai procurar ferramentas administrativas e vamos abri-las. Agora aqui encontramos o desfragmentador. Desfragmentar e otimizar as unidades. Essa é a ferramenta que a gente procura. Então, vamos abri-la. Para a gente poder estar fazendo a configuração dela para que o nosso computador fique desfragmentado e, consequentemente, fique mais eficiente o nosso computador. Aqui abriu a janela. Deixa eu fechar essas outras duas janelas aqui. Deixa eu fechar o painel de controle. Vamos ampliar um pouquinho aqui para a gente poder ler. Você pode otimizar suas unidades para ajudar o computador a ser executado com mais eficiência ou analisá-las para saber se precisam ser otimizadas. Apenas as unidades ligadas ou conectadas ao seu computador são mostradas. Pessoal, aqui no meu computador eu tenho três unidades. No caso, eu tenho a unidade C. Também eu tenho a unidade D. E tenho essa terceira unidade que eu chamo de unidade E. Pessoal, unidades são os discos do computador. Esse disco C é onde fica o sistema Windows. Aqui fica algumas mídias. Fica os backup. O disco D. E no meu caso, tem alguns computadores que tem apenas uma unidade. Tem apenas um disco. Tem outros computadores que tem dois. A unidade C e a unidade D. E cada computador é diferente um do outro. Mas a maioria ou todos são iguais em uma coisa. Precisa ser desfragmentado. E é o que nós vamos ensinar. Pessoal, após conhecer as unidades, para você saber se um disco está fragmentado ou não, você marca o disco. Tipo, aqui vamos supor, eu marquei o disco C. Você vem nessa ferramenta aqui e coloca para analisar. Ao final da análise, vai aparecer aqui em cima. No caso do disco C, ele está 0%, né? Fragmentado. Mas após você colocar para analisar, no final da análise, ele vai mostrar quanto está fragmentado. Pessoal, aqui eu tenho um disco aqui, que é o terceiro, ele está 24% fragmentado. Ou seja, está completamente esparramado, desorganizado os arquivos que estão dentro desse terceiro disco. Perfeito? Então, vamos supor que nós colocamos esse disco para fazer análise, né? Anteriormente, vamos supor que ele estava 0, mas não sabia. Não sabia quanto está fragmentado. Então, a gente marcou, colocou para analisar. Ao final da análise, constatamos que está 24% fragmentado. Após sabermos quantos porcentos está fragmentado, se for 0 ou 1, tudo bem, vocês podem deixar, não precisa otimizar, não. Mas igual a esse aqui, que está 24% fragmentado, ou não sei, de repente, não sei quanto está por cento dos discos que vocês aí. Mas acima de 2, é bom já otimizar. Ao final da análise, então, ao saber quanto está por cento fragmentado, você vem e coloca para otimizar. Aperta essa função aqui e aguarde, né? Ou seja, até zerar, até zerar, voltar a ficar totalmente desfragmentado. Pessoal, mas essa é a função manual, né? E nós, no nosso dia a dia, na correria do dia a dia, muitas das vezes, a gente não tem esse tempo, né? Para ficar desfragmentando o disco, o disco C, o disco D, ou os vários discos que a gente tem no computador. Perfeito? Então, eu vou ensinar para vocês, como vocês podem colocá-los automaticamente para fazer a desfragmentação do sistema de vocês. Como está o meu aqui, ó. Otimização agendada, ativado, as unidades estão sendo otimizadas automaticamente. Frequência, diariamente, que é o meu caso. Então, vocês devem vir aqui nessas funções, nessa função, que é alterar configurações. Vocês, vamos entrar nela. clica aí com o botão esquerdo do mouse e vamos abrir. Vai abrir uma nova janela para nos dirigir. Aqui já abriu, é muito rápido. Vamos dar uma ampliaçãozinha aqui. Lembrando que meus vídeos não são editados. eu gosto que as pessoas acompanham, né, em tempo real como acontece todo o processo, né, e, consequentemente, podem ter mais, né, convicção do que está acontecendo. Então, temos aqui agendamento de otimização. Ó, executar seguindo um agendamento recomendado? Sim. Se essa função aqui estiver desmarcada no computador de vocês, estiver assim, vocês marquem, né, marquem aí e vamos escolher a frequência. No meu caso aqui eu coloco diariamente, né, coloco diariamente porque eu uso constantemente o meu computador. Mas aí vocês podem vir aqui, né, nesse Vzinho, clica aqui. Se vocês usam pouco o computador de vocês por semana, vocês podem colocar semanalmente, né. Se vocês usam poucas vezes por mês, vocês podem colocar mensalmente, né. Mas se vocês é como eu, que usa todo dia o seu computador para trabalhar, então coloca diariamente que todo dia, diariamente, é, essa ferramenta vai fazer a desfragmentação do seu computador e no dia seguinte você vai pegar ela novinha em folha. Perfeito, pessoal? Pessoal, lembrando também, além da frequência aqui, né, se você colocou diariamente, mensalmente, semanalmente, tudo bem. Em alguns computadores existe o horário, né, do agendamento que o desfragmentador vai começar a fazer a desfragmentação. No meu caso aqui não tem, mas eu já tive vários computadores que tem o horário também. Eu recomendo que as pessoas marcam e colocam um horário que ela não vai estar usando, que vocês não vão estar usando o computador de vocês, né. Podem colocar qualquer horário aí, tipo assim, você não usa na madrugada? Coloca na madrugada. Agora, se você trabalha na madrugada, mas durante o dia você deixa o computador desligado, então coloque um agendamento para o dia, né. É sempre um horário que você não está usando o seu computador. Beleza, pessoal? Aí, naquele horário, ele vai começar a desfragmentação do seu computador. Perfeito, pessoal? Pessoal, e não precisa deixar o computador ligado, não. terminou o seu trabalho, terminou os seus negócios, você pode desligar. Quando chegar, perdão, quando chegar aquele horário, né, aquele horário que você agendou, ele vai fazer normalmente a desfragmentação. Ele não vai ligar o seu computador, é só o sistema lá dentro que vai operar e fazer a desfragmentação. Perfeito, pessoal? Então, pode desligar normalmente o seu computador e ficar tranquilo. Perfeito? Vamos para outra parte aqui. Notificar-me se três execuções consecutivas agendadas não forem realizadas. Bem, pessoal, vamos supor que você colocou o agendamento como eu ensinei aqui em cima, né? A frequência, o horário e tal, se você tiver horário no seu computador. Então, é bom você marcar essa função. Se ela estiver desmarcada assim, você marca. Por quê? Porque pode ser que você esqueceu alguma coisa aí na hora da configuração e a desfragmentação, né? Não estão sendo realizadas. Aí, depois de duas, três execuções que não estão sendo feitas, o computador vai te avisar. Aí você dá uma olhada no desfragmentador e vê o que faltou para configurar para que aconteça essa desfragmentação agendada automática, né? Então, se tiver desmarcado essa esquadradinha aí, dessa forma, você marca. Deixa marcadinha assim. como está. Perfeito, pessoal? Aí, aqui tem as unidades. Vamos escolher, né? Vamos escolher as unidades que vão ser desfragmentadas. Então, você vem cá nessa barrinha aqui. Clica aqui para abrir essa nova janela. Aí, você vê aqui, ó, tem alguns quadradinhos aqui, os meus estatutos marcados. Como eu expliquei, eu tenho unidade C. Está marcada para acontecer a desfragmentação automática. Tem o disco D, que está também, né? Marcado. E tem o terceiro disco também que está marcado. Você pode marcar os três, mas se você não quiser marcar um, tudo bem. Mas eu aconselho marcar todos. Então, você vem aqui nessa função selecionar tudo e de uma só vez você marca todos os seus discos do seu computador. Perfeito, pessoal? Pessoal, então, após fazer isso, vamos aqui, tem mais uma parte aqui embaixo que precisa ser configurado. São mostradas apenas as unidades que podem ser agendadas para otimização automática. Otimizar automaticamente novas unidades? Sim. Se essa funçãozinha que estiver desmarcada, você deve marcar dessa forma aqui. Após fazer isso, você vem aqui em OK e dá o OK. Deu o OK. Já fez a operação, você volta aqui em cima, dá o outro OK aqui, nessa outra janela anterior. Perfeito. Pessoal, após fazer isso, você pode fechar o seu desfragmentador que ele está configurado para fazer a desfragmentação do seu sistema automaticamente. E aí, o negócio é você se preocupar com outra coisa, não mais com desfragmentação. Lembrando, pessoal, configure totalmente seu computador para que você possa ter mais eficiência nos seus trabalhos, no seu dia a dia. Até para você que gosta de jogar, é sempre bom você conhecer um pouco mais sobre a operação e a configuração do seu sistema. Pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de hoje. Dá um joinha para nós se gostaram. Se inscreva no canal e vou procurar mais vídeos para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, pode me escrever. Vou tentar responder. Se eu não souber, pelo menos uma resposta vou dar. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Fiquem com Deus.